Canal Manolo Games. Diversão e informação pra você. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Fala aí, mano amada do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games. Eu aqui com vocês mais uma vez, certo? Adilson. Pessoal, seguinte, esse vídeo foi feito a pedidos, beleza? Então vamos lá, né? Eu quero agradecer o pessoal do YouTube, do Facebook e da Twitter pelo apoio aos nossos vídeos, tranquilo, pessoal? Grande abraço pra vocês tudo aí, beleza? Quem não tá inscrito no canal, se inscreve aí pra dar aquela força, aquele apoio pro mundo gamer. Curte, compartilha e espalha essa notícia boa aí no mundo gamer, certo, pessoal? Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Pessoal, esse vídeo aí é o seguinte, ó, foi feito a pedido, certo? Então é o seguinte, ó, quem acompanha o canal Manolo Games aí e o Twitter e as postagens no Face sabe que eu adquiri uma pequena TV aqui, né? Eu não sei o tamanho desse treco aqui. É o seguinte, ó, eu ia fazer o unboxing, certo, pessoal? Mas aí, assim, ó, tem que desembalar, tem que parafusar. Então esse negócio ia demorar muito, e demorou, né? Porque até se acertar ali, né? Então, assim, o unboxing ficou só pelas fotos que eu vou postar aí. Aliás, que já postei aí no vídeo, né, na abertura, beleza, certo? E essa TV aqui, deixa eu ver... É uma LG 4K, tá? Voltada ao mundo gamer, e é um pessoal que gosta de assistir aí, principalmente Netflix. E vocês podem ver, ó, que ela é bem grande, certo? Então, ó, se liga no... Ó, eu perto... Eu já não sou muito grande também, né, para começar, né? Eu perto da TV, dá uma olhada na brincadeira da menina aqui, né? Então, pessoal, essa é uma TV LG 4K, certo? Não é uma top de linha, porque uma top de linha está na faixa de uns 8, 10 mil reais, né? Mas, assim, dentro da ideia do canal Manolo Games, dentro da ideia que eu estou procurando e pesquisando, me atende, tranquilo? Então, esse vídeo foi feito aí para a gente dividir a alegria do canal Manolo Games e a minha alegria pessoal com o pessoal que está mais perto da gente aí no mundo gamer, tá, pessoal? Então é o seguinte, ó... Já vou falar que não vai dar para falar tudo sobre essa TV Porque ela tem muita função O pessoal do seu site não tem ideia E tem muita coisa que é automático nela Então você não precisa mais configurar E mesmo assim tem muita coisa Certo, pessoal? Para quem não sabe, o 4K, ele é 4 vezes o Full HD, né? 4.000 pixels, um pouquinho mais, né? 4.000 pixels por 2 e pouco aí, né? É o tal do 4K, certo? Então, ainda não tem muito conteúdo no Brasil em 4K, mas a tendência é vir com o tempo, né? Principalmente os games primeiro, os streams de vídeo aí, certo? E depois as programações Bom, o que eu poderia falar para vocês? Eu estou contente com a TV, certo? E também não Como assim não? Porque nesse rack aqui, ó... Quem me conhece ficava aqui... Tinha aqui 5 videogames Não tem mais nenhum Porque a TV... Olha o tamanho da TV Olha o tamanho disso Isso aqui consumiu o rack inteiro, né? Então, não sei muito o que eu vou fazer, né? Eu acho que é melhor comprar um painel e pendurar essa TV no painel, né? E... Até porque ela não é pesada, né? Então dá para ser um painel tranquilo E aí eu acho que dá para pôr os videogames Mas eu já estou com uma outra ideia Vou deixar ela só para streaming mesmo E eu vou usar aquela TV retrô que eu tenho, né? Que todo mundo gostou também, certo? E eu estou comprando uma outra TV retrô, mas essa é de tubo Tá, pessoal? Para ficar um negócio bem nostálgico E eu gosto dessas coisas aí, né? Então essa TV 4K, ela vai ficar para streaming, beleza? A TV retrô lá que você já conhece Eu vou acabar usando para os meus videogames Até porque ela é HD também, né? E eu vou comprar uma outra TV de tubo Mas no design retrô da LG Que é muito bonito Procura aí na internet para você ver Ela é muito bonita E eu vou comprar aquela lá também Aí beleza, aí fechou o time, né? Então, pessoal O que eu poderia falar para vocês aqui, ó? Essa TV, ela assim Eu não vou falar que ela é barata, tá? Porque logo o pessoal vai perguntar preço, né? Mas assim, se você procurar essa TV Ela está na faixa de R$3.000 para cima R$3.500, R$4.000 Vai depender, né? Do que você... Onde você está comprando Que loja você está comprando Que shopping você está comprando, certo? E eu fiz o seguinte Eu fiz uma garantia e um seguro dela, né? Porque, meu, esse negócio dá problema Se você está na roça, né? Se você não tiver um seguro Aí, então, eu fiz um seguro estendido aí para três anos Ou seja, qualquer problema que der na TV Eu nem mando consertar Certo? Eu vou lá e pego uma nova Né? Dentro da faixa do seguro que eu fiz Então, brincadeira aí Me custou quase R$3.500, na verdade Um pouquinho mais aí Certo, pessoal? Então, só para vocês terem uma noção de preço Mas se você souber pesquisar De repente, você acha mais barato aí Nas promoções que as lojas têm, né? E agora que está todo mundo sem dinheiro Porque já gastou com o Natal Já gastou com o Ano Novo Já gastou com o Carnaval O povo não tem mais dinheiro, né? Putou um monte aí, né? Acabou o dinheiro Então, agora As lojas precisam vender E é onde começam os descontos, certo? Então, fica ligado aí, né? Bom Ó, eu vou falar um pouco só, tá? Pessoal O que eu achei legal nela Era 4K O painel de display ativo Que que é isso aí? É uma qualidade melhor O console Playstation 4 e o Xbox One Eles agora pedem o HDR, né? O HDR seria o display dinâmico, né? É a imagem mais nítida Mais contraste Mais brilho, né? Mais nitidez Ou seja A imagem mais bonita Resumindo aí Para quem não conhece os termos técnicos Essa TV já é HDR Tá? Então, ligou o Playstation 4 Já está automático Ele reconhece Eu já fiz os testes Ligou o Sony aqui Que é o Xbox One, né? Já faz também Então, eu gostei Né? Nesse ponto eu gostei Então, não precisa Já está pronto para os consoles novos Se ligar um PC aqui também Com uma NVIDIA boa aí Essas mais atuais Fica show de bola também Certo? Dá até para usar para trabalho, né? Quem trabalha com engenharia Trabalha com arquitetura, né? Então, pessoal Seguinte, ó É... Eu gostei muito por causa disso Porque elas já tem o HDR Ela é 4K E ela faz o negócio Eu procurei nas configurações E eu não achei Aí depois eu descobri Que ela faz automático Como ela faz isso É coisa técnica, né? Se você tem um conteúdo Em Full HD Ó, presta atenção Ó que legal Se você tem um conteúdo Em Full HD Ela consegue fazer Via Upscaling Para 4K Para 4K Agora presta atenção, hein? Presta atenção Eu não estou falando Que um jogo vai deixar De ser Full HD E vai ser um jogo 4K Tá? 4K teria que ser feito Em 4K Eu estou falando De Upscaling, pessoal Pelo amor de Deus Upscaling Então, por exemplo Tem o Playstation 3, né? Ele é Full HD 1080p Eu posso conectar ele aqui E ela reconhece O streaming do jogo Né? Eu não... Outra coisa que eu gostei Eu não preciso configurar isso Tá, pessoal? Ela faz automático Tá? Tá no site do fabricante Então vai ver com ele lá Certo? Então ela consegue Fazer um Upscaling Naquele jogo De 1080p Né? Que é Full HD Para 4K Eu testei No Playstation 3 Num jogo aí Que é o Metro 2033 Um excelente jogo Cara, ficou legal Brincadeira No Sony Eu não testei ainda É... Mas também é... Ele também dá resolução alta, né? Aí eu estou com uma ideia Eu tenho um conversor lá O MKV336 Para o Playstation 2 Né? E ele faz Upscaling Para Full HD Depois eu vou ligar O Playstation 2 Com Upscaling Nela Para ver como é que se comporta Aí eu faço um vídeo Para vocês Nessa brincadeira Eu tenho o I com O cabo videocomponente E o I HDMI Né? O I2 HDMI O meu original E ele dá Full HD Você já viu os vídeos No canal aí Ele dá Full HD Então também estou pensando Conectar o I nela Pelo I2 HDMI Que é Full HD Certo? Para ela sacar Que está recebendo Full HD E fazer um Upscaling Para 4K Pessoal O videocomponente Não funciona Ela é feita Para pegar o que é Full HD Para 4K Não é para pegar Videocomponente Tá? Certo? O videocomponente É muito bom também Mas essa brincadeira Ela só funciona em Full HD Então eu também vou fazer um vídeo Para vocês sobre isso daí Que o pessoal já está pedindo Né? Certo? Aí pessoal Então vamos lá rapidinho Né? Para o vídeo não ficar longo O que é que eu tenho nela aqui O iOS é um deles Certo? Bom, então o que eu tenho aqui Né? Eu tenho aqui O Live TV Seria a minha TV Certo? Eu tenho aqui O... É... Netflix Já tem um botãozinho Para o Netflix Aqui nela No controle Certo? E já tem um botãozinho Para a Amazon O Amazon não compro mais Comprei um tempo atrás Mas quase ninguém mais Manda para o Brasil E está muito chato Esse negócio de correr Né? Então para mim O Amazon não serve Se tivesse o AliExpress E o Gearbest Aí vale a pena Né? Os melhores sites de compra Hoje que eu posso Recomendar para vocês No momento É o Gearbest E o AliExpress Tá pessoal? Sempre compro lá Nunca tive problema Então Beleza É... Eu tenho aqui então Ó O Netflix Tá? Eu tenho aqui ó Youtube Tranquilo Youtube É igual a TV normal Né? Quer dizer Igual Uma busca normal E você vem aqui ó E você Vai atrás do que você quer E ó que legal Aqui ó Já acha o canal Manolo Games Ha 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 Eu tô em alta Recomendado Recomendado ali Galera ó Recomendado Ha 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 É nóis Manolada Não temos meio bilhão De visualizações Mas estamos nos recomendados Certo Beleza É... Que mais que ela tem aí Ó Então vamos lá Tem o Youtube Tem o tal do Luke Que é filmes e TVs também É tipo em streaming aí Do... Tipo... Aliás Ela tem um monte de app Que parece o Netflix Então você vai escolher à vontade Tá? É... Tranquilo? Tem que registrar... Alguns tem que registrar dispositivos Certo? Bom... Aí tem aqui O... O... Vagalume FM O... Vagalume FM Pra quem não conhece Gente É um site Bem da hora Na internet Que ele tem rádios online E eu por... E eu gosto muito dele E por... Ó E por coincidência Ele apareceu aqui ó É muito legal Esse site aqui Tá? Tem um monte de rádio aí Se a tua internet Estiver fluindo legal As rádios fluem bem Lembre-se Isso é via internet Tá pessoal? Essa TV Ela vem com uma interface de rede J... É... JPE45 Né? E vem lá... Wi-Fi Aí você... Coloca... No meu caso Coloquei Wi-Fi Que o modem O roteador não tá aqui Né? Aí ela pega por Wi-Fi Então eu tenho aqui ó Rádios Né? De tudo quanto é tipo Góspel Rock Axé MPB E por aí vai Tá? É... Eu tenho aqui um outro aqui Que é o SmartVod Que também é pra vídeo Tá? É... Lembrando né? Você tem que fazer o cadastro E tal Mas assim ó Quem tem Netflix Você resolve tudo né? Não precisa se preocupar com nada É... O que mais que eu tenho aqui? Ó Aí eu tenho aqui ó O Google Play O Google Play né? Pra filmes de TV né? Que nem o Netflix Amazon YouTube Kids Aí ó E eu posso instalar mais aplicativos nela Tá pessoal? Ó Tranquilo? E aí mais as configurações dela Só que olha só Tudo isso aqui é pra se configurar ó Então gente Não dá pra falar isso tudo num vídeo né? Eu teria que fazer uma... Sei lá... Uma série de vídeos sobre a TV né? É... Mas vocês entenderam legal aí? O que que ela faz? Ela... Ela... Faz pareamento com os celulares Com os notebooks E com os consoles Ela faz streaming pra esses dispositivos também Que isso eu achei legal Pra quem gosta Pra quem curte né? É... Que mais? Ela... Faz o pareamento ir e volta do celular Usando a tecnologia de pareamento comum Que a gente conhece E uma outra tecnologia Aí bem maluca Chamada o ID Que ela faz ao contrário né? Dela pro celular Isso eu achei interessante Tá? É... Bom O que mais? Ela grava no HD externo Se você tiver um HD externo É só plugar aqui Tá? Ela grava a programação Ela tem entrada V Entrada Video Componente Três entradas HDMI USB Áudio digital Certo? Entrada pra TV a cabo E entrada pra TV normal Antena normal Ou seja O que qualquer TV tem né? Ou deveria ter Certo? Tá? O som dela é muito bom É... Pra você ter ideia Eu tô aqui no... Mal coloquei no 10 E ó... E já tá alto o som aqui ó Então essa TV aqui Se você for jogar um jogo tipo... De guerra né? Vai fazer barulho Certo? Bom Outra coisa que eu achei legal aqui É o seguinte ó Você... Cadê? Ah Ó que legal Ela tem dois modos de configuração Um que abre o menu aqui Do lado tipo Android E aí você desce ali ó Cadê? Tá? E você vai configurando Tranquilo? Vou apertar de novo aqui Só pra vocês verem Tá? Ó Eu vou descer aqui Ó Aí é o seguinte ó Enquanto rola a programação ali né Eu posso configurar imagem, som, canais, redes, geral, segurança e acessibilidade Tá? É... Não tem como falar de tudo tá pessoal? Porque... Nossa É muita coisa Então se você pegar aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pera aí Dois, quatro, seis Não Dois, quatro, seis, sete E você tem aqui Cinco opções Mais ou menos Pra cada uma dessas Você vai ter mais de trinta configurações aqui É muito pra explicar num vídeo só né Mas aqui você vai ter o básico ó Por exemplo Imagem Você vai ter aqui ó Configurações Modo esporte Economia Modo de tela É... O som né O som Você tem aqui ó Surrounder Esporte Alto-falante aqui ó Com saída ótica né Se você tiver aqueles cabinhos Você pode ligar no home theater Certo? É só um Magical Surround Que deixa bem envolvente É... Que mais? Os canais aqui ó Pra você fazer a sintonia Você pode proteger os canais Pode proteger a TV com senha Pode proteger o canal com senha Esse legal aí De repente Você tem aí Sei lá Uns canais adultos aí Não quer que a criançada mexa né Você põe senha Tá? É... Que mais aqui ó Você tem aqui as conex... O nome do sistema WebOS Conexão com fio Conexão Wi-Fi Wi-Fi direct Né? Que todo mundo já conhece Quem não conhece Se é na conversa direta Ou com um dispositivo Isso é legal também Tá? E... Os apps da LG pra conexão Muito legal também Tá pessoal? É... No geral aqui ó Idioma local Dá até hora Tem policiadores Uma coisa que eu achei legal Mas ó Cuidado tá pessoal? Essa TV aqui ó Quando você tá configurando Essa TV Certo? Presta atenção Quando você tá configurando Essa TV Ela é tipo O Chrome lá né Os navegadores Você vai fornecer Algumas informações tuas Tá? Tipo localização e tal E cara A TV consegue saber A rua que você mora Certo? Então tipo assim ó Tem até cookies de publicidade A própria TV te manda publicidade Eu já cortei isso daí Que eu não quero receber publicidade Né? Eu que escolho o que eu quero ver Né? Eu não quero que ninguém Empurre nada pra mim não Então assim ó É... Na tua TV Se você tem uma TV igual a essa Ou uma TV similar Cuidado em permitir Que ela saiba Tudo sobre você Né? Digamos assim Eu não tenho nada Eu não tenho problema Com isso daí Mas assim É... Sei lá Uma certa invasão de privacidade Né? Entendeu? Bom Aí é de cada um Né? A Neura é de cada um Certo? Aí Que mais aqui? No caso ali também Ela é sistema É... Pau Né? NPSC Você põe no multi E ela cata tudo Acho que tem uns 5 ou 6 modelos De sistema ali Tá pessoal? Segurança Pra você colocar os bloqueios Certo? Acessibilidade Né? Ela muda aqui o jeito Da tela dela Pra ajudar as pessoas Né? Que tem alguma Alguma deficiência Eu não vi isso aqui direito ainda Mas tem Né? Tá? É... Eu tenho uma opção aqui Deixa eu ver onde é que tá Aqui ó É... Cadê? 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 Ah... Pra cá Cadê? Aqui ó No caso você Você pode configurar Ó que legal O modo de imagem Tá pessoal? Vai do jeito que você gosta de jogar Né? Eu gosto bem colorido O negócio Né? Bem colorido Cheio de purpurina Né? Digamos assim Ha ha Aí ó Você tem o modo aqui ó Vivo Padrão Eco Né? Que é de economia Né? Cinema Coloquei no modo esporte Tá? Modo jogo E agora olha que legal Você põe aqui Efeito HDR O efeito HDR Se você tiver aí com o Playstation 4 Ou Xbox One Você põe aqui Cara A imagem parece que vai sair da tela Fica muito legal Eu fiz o teste aí Ficou bacana E mais dois modos avançados ali Que daí vai da tua experiência aqui De calibragem Tá pessoal? Então veja Essa TV É muito show de bola Essa TV aí Tá? Então você pode pôr ali Eu deixei no modo esporte Que eu tava vendo futebol aqui Fica legal também Né? Ó Imagem no modo esporte E som no modo esporte Fica legal pra assistir futebol Tá? Se você colocar no efeito HDR E você tem Playstation 4 O Xbox One Pra jogar Maravilha Certo pessoal? Então É Deixa eu sair daqui Como é que sai daqui? Aqui né? Certo? Daí eu chamo pra cá Ó Aqui Tá? E aí deixa eu vir pra cá Tá? Vamos sair dessa programação aí Né? Pessoal Então é o seguinte Ó É Não dá pra falar Todas as opções Do menu dessa TV Vocês viram aí Que é muita coisa Tá? Se eu for falar Daquelas configurações É mais nessas Que aparecem no cantinho aqui Ó Cara Dá umas 40 configurações aí Né? Certo? Então tipo assim Eu fiz o que eu quero E acabou E é só isso que me interessa Quando eu for ver um futebol Eu coloco lá no modo esporte Son esporte Acabou Se eu for jogar ps4 Ou um xbox one Eu coloco lá Com o efeito hdr Fechou Né? Se eu for jogar jogo normal lá Playstation 3 O xbox 360 Playstation 2 Nintendo i No modo jogo E o som no modo esporte Que fica da hora Então pessoal É ir mexendo na tv Tá? Você vai mexendo na tv Ó E ver o que que ela tem Certo? Aqui no youtube Eu vi uma coisa bem interessante Aqui ó Que tem uns negócios De filmes Do youtube Tá? Tem um monte de filme legal Aqui Que já dá pra você assistir Pelo próprio youtube Certo? Então pessoal Pro vídeo não ficar longo Né? É... Ó Cala a boca aí Toca as cachorradas aqui Ó Vem mim mim Vem Vem aqui papai Vem Vem Pera aí que eu vou apresentar A mascote do canal Pra vocês Tá? Aguenta as pontas Aí Vem aqui mim mim Vem papai Vem aqui Aqui Olha aqui galera Olha que coisa mais linda Abençoada por Deus Isso Ei mim Que que você tá abalatindo lá? Hum Essa aqui É minha cachorrinha Tá pessoal Ela sempre tá aqui bagunçando Quieta Eu tenho duas Minha é xodosa Viver melhor do que eu Pra vocês terem ideia Pessoal Então vamos lá Sem fugir do assunto Finalizando aqui Essa TV da LG 4K Descrição técnica dela Vou deixar no vídeo E na descrição do vídeo Tá? Se você quiser saber mais Porque não dá tempo De eu falar tudo Você corre na internet Vai procurar mais Sobre ela Certo? Minha opinião sobre ela Já que eu não fiz o unboxing Porque demorava demais Só tá em forma de foto Aí né? Eu gostei muito dessa TV Porque dentro da ideia Do usuário final Ela não Entre aspas Ela não é uma TV cara Porque tem TV de 8 10 mil reais Aí né? Eu paguei 3 e pouco Nela Com garantia de 3 anos Certo? Seguro Já resolveu Tudo que eu Tudo que eu procurava Numa TV Pra jogo E pra diversão E pra streaming Eu achei nessa TV Eu achei nessa TV Né? Então ela me atende Certo? Eu posso jogar no Xbox One E no Playstation 4 Eu posso jogar em videogame comum Né? Certo? Que sem o HDR Ela eu tenho Eu posso assistir meus filmes Do Netflix Mas um monte de app ali Que dá pra assistir Certo? Tem um que é só de anime Que é bem legal também É... O som dela é muito potente Nem tá ligado No Home Teeter Né pessoal? Nem tá ligado Porque nem dá pra pôr aqui Né? Entendeu? Vou ter que montar Uma salinha só pra ela É... E ela é 4K E ela tem um recurso Que é automático Eu procurei Mas não achei Mas segundo lá LG é automático Né? Ela recebe um streaming Full HD E faz pra 4K Tá? Veja pessoal Isso é por upscaling Tá pessoal? Tá? É por upscaling Beleza? Bom Então resumindo pessoal Essa é minha TV Ó Ela é bem grande Eu tô bem próximo aqui Mas ó Se eu ficar normal aqui Olha o tamanho desse negócio aqui É muito grande a TV Tá? Então é pra você se divertir Com os amigos aí Tranquilo Assistir um filme de noite aí De boa Ou assistir um joguinho De futebol no final de semana Tranquilo Tá? Então O pessoal pediu pra eu fazer Né? A minha opinião Né? Da minha opinião Sobre essa TV aí Então beleza pessoal É isso Eu gostei muito Eu recomendo Até porque Ela não é cara Dá pra você parcelar Em 10, 15 vezes aí Né? Tranquilo Então é isso pessoal Eu quero agradecer aqui O apoio É... Esse vídeo foi feito a pedidos Né? Então eu quero agradecer O pessoal do YouTube Do Facebook Que é da... É... Éter Pelo apoio Aos nossos vídeos Tô com uma decoração nova Aqui Vamos ver o que dá pra fazer Com isso aqui Né? Certo? Pessoal Se vocês não estão inscritos No canal É a tua primeira vez Aqui ó Eu quero te pedir a gentileza Né? Se inscreve aí Sabe? Né? Dá aquela força Pra gente Chega que a gente tá precisando E isso nos encoraja A fazer mais vídeos E trocar experiências E conversar com vocês Tudo aí Belezinha? Chega junto aí E vamos se divertir No mundo gamer Certo? Então agradecendo O pessoal do YouTube Do Facebook E da Tóia Éter Pelo apoio Aos nossos vídeos Tranquilo pessoal? Por enquanto é só Vou ficar por aqui Fique com Deus Um abraço É nóis Mano lá E agora Eu vou jogar Né? Que dúvida Canal Manolo Games Diversão e informação Pra você